De qualquer forma, cara volta pro Atlético, tem chance ainda na ponta esquerda, ainda o Iorra, passou o Rubens, ele levou pra perda direita, pro Vargas, pra trás, pro Mariano, por elevação, pro Zarato, caixa! 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 Do Galão da Barça! Zarato, 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 depois que a bola foi colocada com açúcar e com afeto pra ele, na grande área, Zarato, de virada sensacional, pegou o goleirão no fundo do barmante é gol do galo, é o gol da classificação empata o galo empata o galo empata o galo aqui diante do Brasil de Pelotas é o gol da classificação Zaratio, Zaratio Zaratio desafogando o povo preto e branco quase em cima da hora quase aos 45 aqui Pelotas é gol do galo empata o galo empata o galo para o Atlético, um também para o Brasil de Pelotas com o Resende e nessa o Mariano deu uma assistência de craque a bola por cima na zaga ele achou quem? Zaratio, no estilo que ele gosta de fazer gol a bola passou dele